Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você está aí assistindo a esse vídeo. Hoje a gente continua com o nosso aulão de resolução de questões, compreendendo aquelas primeiras do nosso roteiro de atividades, está bem? Então eu peço que você localize aí o seu material do volume 1 ainda, correspondente ao seu caderno de atividades. E procure lá a sua página 33, que nós vamos conversar hoje sobre o modo imperativo. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que considerar é que o nosso gênero textual estudado, que era o anúncio, ele tem uma finalidade muito específica, que é conversar também com aquele para quem está sendo anunciado. Então o uso do verbo no modo imperativo é muito presente para tornar esse anúncio muito mais próximo do consumidor. Mas não só do consumidor, aquele que compra, mas também aquele que compra financeiramente, mas aquele que compra uma ideia. Então quando tem a necessidade de fazer um anúncio, seja ele da venda de um produto ou da venda de uma ideia, temos aí o uso do modo imperativo, porque ele faz com que haja uma aproximação do texto com o leitor. Nesse sentido, é importante também a gente recordar os nossos modos, que são o indicativo, o subjuntivo e, por fim, o imperativo que a gente vai estudar hoje. O indicativo, ele vai indicar, de fato, uma certeza em relação à ação verbal. O modo subjuntivo vai expressar uma dúvida. O imperativo vai, então, aconselhar, fazer um pedido, uma súplica e assim por diante. Na página 33, você tem lá. Leia o texto a seguir, que faz parte da campanha Doi Leite Materno, realizada pelo Ministério da Saúde e responda às questões. Sei que essa imagem aqui não está tão nítida para você, mas você tem o seu material em mãos e, portanto, deve fazer uso dele. Localize lá, é página 33. Então, logo de cara, eu tenho um pote de leite, está escrito lá, né, Doi Leite Materno. Temos as informações. Um pouquinho do que você doa é tudo para quem precisa. Em letras muito miúdas, mas muito pequenas mesmo, nós temos Toda mulher que amamenta é uma possível doadora de leite humano. Para doar, basta ser saudável e não tomar medicamento que interfira na amamentação. Entre em contato com o banco de leite humano, mais próximo de sua casa, informe-se. Bom, esse então é o gênero textual que a gente vai ter como base para a análise em se tratando das atividades seguintes. Então, na página 34, nós temos as questões iniciadas. Questão de número 1. Qual é o público-alvo dessa campanha? Bom, é destinada a todas as mulheres que amamentam. Isso é um ponto muito claro para a gente. Por que em algumas orações os verbos foram empregados no imperativo? Qual é o sujeito dessas orações? Bom, como é uma campanha para a arrecadação, né, para a doação de leite materno, nós temos o emprego do uso no modo imperativo como forma de incentivar a leitora a fazer a doação. E, por exemplo, nas orações lá, doe leite materno, entre em contato com o banco de leite humano mais próximo, informe-se. Todos os sujeitos dessas orações é o sujeito você. E esse sujeito, ele está oculto. Aí a gente precisa recordar o conceito de sujeito oculto, elíptico, desinencial, subentendido. Subentendido são quatro nomezinhos aí para o mesmo tipo de sujeito. Desinencial, oculto, elíptico e subentendido. Então, esse sujeito que é oculto é o sujeito que não aparece na oração, mas eu consigo identificá-lo a partir da forma verbal. Então, quando eu penso aqui no modo imperativo, eu consigo logo identificar que é doe você, entre você em contato, informe-se você e assim por diante. Na questão de número três, a gente tem Leia as orações a seguir, indique o núcleo dos sujeitos e o predicado. Então, você tem a doação de leite materno é um gesto que ajuda a salvar vidas. Vamos entender, então, que a doação de leite materno é o nosso sujeito, cujo núcleo é a doação e é um gesto que ajuda a salvar vidas, é o nosso predicado. Lembrando, conceito, sujeito é de quem ou do que se fala e o predicado é o que se fala sobre o sujeito. Está na dúvida sobre qual é o teu sujeito, faz a pergunta para o verbo. É importante, então, que você saiba identificar o verbo. Depois que compreendeu, depois que identificou o verbo, faz a pergunta para ele. Nesse caso aqui, o que é um gesto, então, que ajuda a salvar vidas? Aí a gente tem imediatamente a resposta. A doação de leite materno, então, configurado como o nosso sujeito. Na letra B, o leite materno é importante para os bebês. O leite materno atua como o nosso sujeito, sintagma nominal. O núcleo dele é leite e é importante para os bebês o nosso predicado. Letra C. A doação de leite materno não interfere na amamentação. Qual é o nosso sujeito? A doação de leite materno. Predicado não interfere na amamentação. Núcleo do sujeito, doação. Qualquer quantidade de leite materno é importante. Então, aqui a gente tem na letra D. Qualquer quantidade de leite materno é o nosso sujeito. O núcleo é quantidade e o predicado é importante. Na questão de número 4, nós temos. Acrescente um predicado verbal ao sujeito apresentado e forme orações. Bom, lembre-se lá, estamos falando de predicado verbal. Quando falamos de predicado verbal, ele é construído em torno de um verbo significativo. O que seria, então, um verbo significativo que expressa uma ação? Então, aqui a gente não pode considerar o verbo de ligação, como foi o caso das nossas orações anteriores. Que eu tinha lá, a doação de leite materno é. Quando eu penso no verbo ser, aqui conjugado como é, eu não tenho como verificar nele uma ação. Você consegue? É. Não, né? Então, eu tenho aqui um verbo que está ligando uma característica ao meu sujeito. Então, na questão de número 4, está pedindo que você construa, acrescente um predicado verbal. Portanto, os seus verbos devem ser significativos. Pense, então, aí, em verbo transitivo e verbo intransitivo. Temos aqui algumas propostas. Não significa, né, que você precisa ter feito igual. Até porque são muitas as possibilidades de construção de predicados verbais. Então, aqui nós temos como proposta. Seu gesto significa vida para uma criança. Letra B, bebês internados recebem os benefícios do leite materno com sua doação. Com o leite doado, a criança se desenvolve com saúde. Na questão de número 5, pede para que nós substituamos o sujeito de cada frase a seguir pelo tipo indicado entre parênteses. Então, a gente vai recordar aqui os conceitos dos sujeitos já analisados nas nossas aulas passadas, não é? Dentro de cada especificidade da oração. Então, doi leite materno. Eu preciso agora transformar esse sujeito, que é você, oculto, em um sujeito indeterminado. Bom, pense aqui que o indeterminado, ele pode acontecer com a terceira pessoa do plural, sem que tenha havido referência a um sujeito antes, e na terceira pessoa do singular, mais o acréscimo da partícula C. Então, eu poderia dizer aqui, doem leite materno. Doem quem? Não sei, né? Incentive a doação. A doação. Nós também temos um sujeito oculto. Incentive você. Agora, eu preciso transformar em um sujeito simples. Nós incentivamos a doação. Olha lá o sujeito, nós, e ele é constituído a partir do pronome, somente, sem determinantes. Seja uma doadora de leite materno. Agora, eu preciso transformar em um sujeito composto. Minha tia e minha mãe são doadoras de leite materno. Letra D. Informe-se nos postos de saúde. Preciso transformar em sujeito simples. Nós nos informamos no posto de saúde. Na questão de número 6, que é a nossa próxima questão, nós temos lá. Elabore três orações compostas de sujeito e predicado que iniciem por, com o leite materno, o bebê. Bom, você já tem o comando aqui. As três orações que você vai criar, compostas por sujeito e predicado, devem ter por início, com o leite materno, o bebê. Então, quais são aqui as possibilidades que a gente apresenta? Com o leite materno, o bebê tem mais chances de recuperação, com o leite materno, o bebê cresce de maneira saudável, com o leite materno, o bebê não precisa de água ou outros suplementos. Ponto. Então, questão de número 7, preencha o quadro a seguir com o sujeito, o verbo e o complemento das orações abaixo. Então, vamos lá. A doadora de leite materno coloca uma fralda de pano ou uma máscara sobre o nariz. Está na dúvida sobre o teu sujeito, faz a pergunta para o verbo. Quem é que coloca uma fralda de pano ou uma máscara sobre o nariz e a boca? A doadora de leite materno. Portanto, esse é o teu sujeito. Já consegue colocar lá na primeira linha. Sujeito, a doadora de leite materno. O verbo é o verbo colocar, está ali conjugado em terceira pessoa do singular. Ela coloca, a doadora de leite materno coloca. E o complemento do verbo, uma fralda de pano ou uma máscara sobre o nariz e a boca. Então, aí eu pergunto, tendo esse verbo um complemento, eu posso classificá-lo como verbo intransitivo? Não, né? Porque o verbo intransitivo não precisa de complemento. O verbo transitivo, que é o caso do verbo colocar aqui, ele está exigindo um complemento. Portanto, quem coloca, coloca alguma coisa. E o que foi colocado? Uma fralda de pano ou uma máscara sobre o nariz e a boca. A letra B diz assim. A lactante lava as mãos e os braços até o cotovelo com água e sabão. Quem é que lava as mãos até o cotovelo com água e sabão? A lactante. Portanto, a lactante é o sujeito, o verbo é lava e todo o restante é o complemento da forma verbal lava. Vamos então para a nossa próxima questão. Temos aqui algumas chamadas, algumas campanhas veiculadas pelo governo federal. E elas alertam os motoristas da violência no trânsito. E aqui a gente analisa e depois responde algumas questões. Se a tua imagem não estiver boa, pega o teu material, que eu sei que ele está aí do teu lado e dá uma lida junto comigo. Então eu tenho, no trânsito você escolhe atender, não atender. No trânsito você escolhe beber, não beber. No trânsito você escolhe usar, não usar, correr, não correr, digitar, não digitar, parar, não parar. E aqui a gente ainda tem a informação de que é o maio amarelo. Então temos ali www.maioamarelo.com Minha escolha faz a diferença. Temos o símbolo também do laço que está relacionado com o maio amarelo. E essas informações são importantes para a gente responder as questões que se seguem agora. Então vejamos. Questão de número 8 diz assim. O Ministério das Cidades veicula essa campanha com qual objetivo? A quem é destinada? Bom, busca então a mobilização para diminuir o número de acidentes. Esse é um ponto. Importante, respondemos então a nossa primeira questão. Logo em seguida, pergunta a quem é destinada essa campanha. Certamente aos condutores dos veículos, sejam eles quais forem. Na questão de número 9, pergunta-se então, em que período do ano essa campanha foi veiculada? Explique como você chegou a essa conclusão. Nós temos lá o site, que é www.maioamarelo.com Nós temos a hashtag também, Maio Amarelo. Temos o símbolo, o laço, o laço amarelo lá, que vai indicar, vai fazer referência ao mês de maio. Além disso, uma informação à parte que você pode acrescentar aí na sua atividade. Em 2011, a ONU decretou a década de ação para a segurança no trânsito. Então, maio de 2011. E aí a gente faz então referência específica à campanha do mês de maio. Questão de número 10, em sua opinião, por que foi escolhida a cor amarela? Bom, em se tratando do trânsito, se a gente pensar no sinal, temos o verde, o amarelo e o vermelho. Então, o amarelo vai simbolizar a atenção. E quando se trata de uma campanha para a prevenção de acidentes, para a diminuição do número de acidentes, a atenção redobrada ao volante é essencial para que haja essa diminuição. Tá certo? Vamos então para a nossa próxima questão. A questão de número 11, que não aparece aqui, é só para que você construa uma mensagem, né? Que acrescenta, que pode ser acrescentada às anteriores. Então, a questão de número 12 diz o seguinte. Os verbos nas frases desse texto estão relacionados ao mesmo sujeito. Qual é esse sujeito? E aí a gente chega à conclusão de que é você e ele está, então, implícito, né? Está oculto. E é a maneira que o governo encontra, que aqueles que fabricam, né? Produzem esses anúncios, encontra de estar mais próximo do motorista, estar mais próximo do leitor dessas campanhas publicitárias. Agora, a questão de número 13. Elabore três orações relacionadas à temática da campanha, tendo cada uma delas um destes tipos de sujeito. Sujeito simples, oculto e indeterminado. Então, nossas propostas aqui são, minha vida está em suas mãos, como sujeito simples, cadê o nosso sujeito? Minha vida, núcleo desse sujeito, vida. Sujeito oculto, sempre usei equipamento de proteção. Então, a gente tem ali o verbo usar, que a gente consegue resgatar o sujeito a partir da sua terminação. Então, é eu usei equipamento de proteção, portanto, sujeito oculto. E sujeito indeterminado, desligaram o celular ao entrar no carro. Temos aqui, verbo conjugado em terceira pessoa do plural, sem ter havido referência a um sujeito. Portanto, esse sujeito é indeterminado. Tranquilo? Logo em seguida, nós temos já no próprio caderno de atividades, na página 37, um novo conteúdo que é muito importante para a gente, que vai tratar da pontuação, dois pontos e aspas. A gente sabe que para a construção de um texto, os sinais de pontuação são fundamentais, porque eles vão marcar o ritmo do texto. Então, se eu tenho um ponto seguido, eu sei que eu devo parar um pouquinho para poder iniciar. Uma vírgula vai indicar, por exemplo, que aquela informação foi acrescentada à oração, vai indicar uma enumeração. Quando eu coloco dois pontos, significa que vai ter uma explicação ou que vai ter uma enumeração também dos fatos. As aspas, por exemplo, me servem para eu citar, fazer uma citação de uma fala. Eu posso colocar uma palavra entre aspas para fazer com que aquela palavra receba um outro significado. Então, tudo isso, todos esses sinais de pontuação, eles vão estar de acordo com a minha intenção comunicativa. Eu falo assim, é importante eu entender que se eu quero expressar uma alegria, um susto, eu preciso usar uma exclamação. Se eu quero fazer uma pergunta, eu preciso usar uma interrogação. E assim por diante. Então, eu peço que você acompanhe a leitura do texto que está na página 37 e também na página 38, que diz assim, O texto a seguir apresenta algumas informações curiosas a respeito de animais. Leia-o e depois responda às questões propostas. 23 coisas incríveis sobre animais que você nunca imaginou. O mundo animal é surpreendente e às vezes até um pouco estranho. Separamos alguns dos fatos mais interessantes do livro, esse mesmo que vocês estão lendo, de magia ainda sem versão brasileira, que vão te deixar de boca aberta. Corujas. Tem três pálpebras em cada olho. Uma para piscar, uma para dormir e uma para limpeza. Até porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né, gente? A preguiça é muito grande. Péssima, né, a piada, mas tudo bem. Quando a fêmea de um grupo de peixes palhaços morre, o macho dominante se transforma em uma fêmea para substituí-la. Coalas dormem 22 horas por dia. Quem aí é coala, hein? Andorinhões passam a maior parte da vida voando. Podem ficar no ar por 10 meses sem parar. Meu Deus do céu. Bichos preguiça. Só descem uma vez por semana das árvores para fazer cocô. E tubarões cultivam novos dentes constantemente. Até 300 mil na vida. Questão de número 1, então. O texto apresenta curiosidades sobre animais retiradas de... Um livro que reúne fatos sobre os animais. Essa informação está lá no início do nosso texto. Por quem foi elaborada essa seleção de fatos curiosos sobre a vida animal? Bom, a gente tem a resposta à revista Galileu, que selecionou essas 23 curiosidades. Como que você consegue chegar a essa conclusão? Observando a referência que está logo abaixo do seu texto, né? Tem lá 23 coisas incríveis sobre animais que você imaginou, revista Galileu e as informações de publicação. Qual das curiosidades sobre os animais você já conhecia? Alguma delas lhe causou espanto? Por quê? Essa pergunta aí, ela é pessoal. Então, vamos para a questão de número 4. Nas frases, corujas têm três pálpebras em cada olho. Uma para piscar, uma para dormir e uma para limpeza. E andorinhões passam a maior parte da vida voando. Dois pontos. Podem ficar no ar por até 10 meses sem parar. Os dois pontos têm a função de apresentar esclarecimento. Nós não temos introdução de fala, até porque não há demarcação também de aspas ou de travessão. Nós não temos a transcrição de uma citação e, tampouco, a conclusão de um comentário. O que nós temos aqui é o esclarecimento, a explicação do termo que veio anteriormente. Questão de número 5 pede. Transcreva duas orações do texto em que podemos substituir o sinal de pontuação por dois pontos e explique por quê. Bom, nós temos ali relacionado ao bicho preguiça. Lá no nosso texto. Pode voltar um pouquinho, professor? Lá no nosso texto. Lá em relação aos bichos preguiça, nós temos só descem uma vez por semana das árvores. A informação que nós temos a seguir é uma explicação do que foi dito anteriormente. Nesse caso, foi utilizado aqui o travessão. Mas eu poderia, sim, substituir esse travessão por dois pontos que continuaria com a mesma intenção, que seria a de explicar o conteúdo. Logo em seguida, nós temos também a informação sobre os tubarões. Tubarões cultivam novos dentes constantemente. E lá também a informação que vem depois explica o que foi dito anteriormente. E lá nós temos um travessão também indicando essa explicação. E agora o que a gente faz é substituir esse travessão por dois pontos. Tranquilo? Muito bem. Aí, nós temos constantemente, travessão, e logo em seguida, a explicação. Podemos fazer a substituição dele, então, por dois pontos e continuamos com a ideia de explicar. Na questão de número 6, nós temos... Nas orações abaixo, foram empregados dois pontos. Indique qual é a função do sinal em cada uma delas relacionando as colunas. Minha mãe leu, assustada, o fato sobre os coalas. Dois pontos. Travessão. Coalas dormem 22 horas por dia. O que nós temos aqui como função desse sinal? Que introduz a fala da personagem que é a mãe. Todos estes bichos me parecem muito estranhos. Tarântula, polvo e morcego. Qual é a finalidade, então, do uso dos dois pontos? Aqui, apresentar elementos que detalham a informação anterior. E, por fim, eu ganhei de aniversário um livro sobre animais. Estava na hora de eu começar a estudar para a prova. Introduzir a fala, então, de um personagem. Temos a sequência de A, B, ou, no caso, C, B, A. A questão de número 7, ela é pessoal. Pede que você elabore duas orações, empregando dois pontos. Uma com a função de reproduzir a fala de alguém. E outra com a função de detalhar uma informação. Tranquilo? Questão de número 8. Diz o seguinte. Leia as orações a seguir e complete a lacuna com o sinal de pontuação adequado. Pode ser o ponto final, vírgula ou dois pontos. O mundo animal me assusta. Dois pontos. Que hábitos estranhos esses animais têm? Bem, nesse caso, qual foi a finalidade aqui do uso desses dois pontos? Informar o porquê de o mundo animal assustar a essa personagem. E o fato é que eles têm hábitos estranhos. Então, nesse caso, nós tivemos o uso dos dois pontos como uma forma de explicar o porquê de o mundo animal assustar. Letra B. Eu sempre converso sobre animais com a minha melhor amiga. Ponto. Esse ponto é muito claro para a gente porque logo em seguida nós temos uma palavra sendo iniciada por letra maiúscula. E aí a gente já consegue de cara captar que é necessário o ponto nessa lacuna. Então, Ana fala para mim. Olha lá o que nós temos em seguida. Nós temos aspas que vão indicar a fala da personagem e, portanto, antes disso a gente tem que ter os dois pontos. Letra C. Pedimos na livraria o de sempre. Dois pontos, canetas coloridas. Então, explica também o termo anterior. Vírgula, papéis personalizados e algum livro sobre animais. A vírgula sendo utilizada aqui para enumerar o que elas pedem na livraria sempre. Que são canetas coloridas, papéis personalizados e algum livro sobre animais. Letra D. Minha mãe sabe quando estou querendo um livro novo. Dois pontos. Corro na vitrine toda vez que passamos em frente à livraria. Está certo? Vamos, então, aqui à nossa próxima questão. Não vou fazer aqui a leitura. Peço que você pause o seu vídeo, faça a leitura. E só, então, a gente consiga aqui responder as questões seguintes. Está bem? Tendo feito aí a sua leitura, aqui a gente conclui e parte, então, para a questão de número 9. Onde foi publicado esse texto e a quem se destina? Bom, ele foi publicado no Jornal do Brasil. Essa informação, mais uma vez, pode ser verificada por você nas referências desse texto. Então, você fez a leitura logo no final, tem lá, dizendo onde ele foi publicado. E a quem se destina? Se destina a população do Rio de Janeiro, que possa colaborar com a doação de gibis, livros ou caixas plásticas. Questão de número 10, pergunta. A campanha foi lançada com o objetivo de criar ações conjuntas com a população com vistas a desenvolver atividades relacionadas às áreas de formação e educação. Por que é tão importante oferecer livros para crianças e adolescentes e incentivá-los a ler? Que trecho do texto responde a essa pergunta? Então, você vai lá no seu texto, aqui no seu penúltimo parágrafo, e você consegue lá visualizar a resposta a partir de... E a partir da abertura de um livro, ajudar a abrir as janelas para o desconhecido e para o seu próprio conhecimento, reforçando os elementos da identidade local, bem como a noção de pertencimento ao mundo. Esse trecho, então, responde à nossa questão de número 11. Vamos aqui para a nossa próxima questão. Pede, então, que a gente faça a leitura desse trecho. O Ecomuseu Ilha Grande pode contribuir junto com as comunidades para a formação de novos leitores, sejam crianças, jovens e adultos. E, a partir da abertura de um livro, ajudar a abrir as janelas para o desconhecido e para o seu próprio conhecimento, reforçando os elementos da identidade local, bem como a noção de pertencimento ao mundo, afirma Rosentino. Bom, nesse trecho, as aspas são usadas para delimitar a fala de alguém. Então, do momento em que se abrem as aspas e até o momento em que se fecham as aspas, nós temos a presença de uma fala, de um trecho, né, de alguém. Questão de número 14. Temos lá. Leia estas frases. Li na dedicatória do livro, com todo o meu carinho e admiração. Conversamos sobre a campanha e ele me disse, tenho alguns de bis e livros infantis para doar. Nessas frases, as aspas foram empregadas, então, com a função de delimitar, respectivamente, o trecho citado e, respectivamente, a fala de alguém. Ponto. Questão de número 15. O coordenador geral da ECOMI, acho que é isso, tenha falado diretamente com a equipe que escreveu o texto, a seguir, na escrita, os redatores quiseram reproduzir a fala do coordenador, tal como ele falou à equipe. Considerando isso, leia o texto e reescreva-o, empregando aspas, para delimitar a situação da fala mencionada. Bom, aqui nós temos, sim, uma proposta, mas o que cabe a você agora? Você organizar a melhor forma possível de apresentar a fala desse personagem. E aí, sim, a gente poderia pensar, né? Como relatou o coordenador geral da ECOMI, Gelson Rosentino, aspas, a ideia é atingir todo o território, e aí você coloca toda a fala dele e conclui fechando as aspas. Deixe-me ver se tem alguma questão mais. Questão de número 16. Nas orações abaixo, foram empregadas aspas adequadamente. Relacione as colunas, indicando qual é a função desse sinal de pontuação em cada uma das orações. Então, na letra A, a gente tem a utilização das aspas para a citação de um texto, e na letra B, nós temos as aspas para marcar, então, o título do livro, né? É o título da campanha, na verdade. Tranquilo? Então, nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado a aula, tenham feito aí a correção do seu material. Qualquer dúvida que vocês tiverem, escreve aí nos comentários, que a gente vai entrar em contato para responder, tá certo? Tchau, tchau, gente. Até a próxima.